Fala pessoal, aqui quem fala é o Vitor Veterinário aqui do YouTube trazendo mais uma dica pra você que tá com o cachorrinho inchado aí em casa que tá com o cachorro com a barriga inchada e eu sei que você tá aqui no YouTube porque muitas das vezes você não sabe se deve levar o seu cachorro no veterinário talvez você não tenha condição de levar no veterinário ou até mesmo talvez nem tenha veterinário aí perto de você então assiste este vídeo até o final porque eu vou abordar remédios pra cachorro com a barriga inchada e mole e recomendar pra você algumas coisas que você pode fazer pra ajudar o seu amiguinho aí na sua casa então fica comigo que você vai entender tudo aqui nesse vídeo lembrando que eu tenho aqui no canal do YouTube o grupo de membros então se você entrar pro grupo de membros aqui do canal você consegue falar diretamente comigo pelo WhatsApp e conversar comigo a respeito do seu cachorrinho lá eu consigo tirar suas dúvidas de forma personalizada quem sabe ajudar o seu pet da melhor forma possível, tá bom? então se você tem interesse já se cadastra no grupo de membros e venha fazer parte dessa comunidade mas sem mais enrolação vamos entender o que significa quando um cachorro tá com a barriguinha mole a primeira coisa é você entender que quando o cachorro tá nessa situação você precisa avaliar o aspecto dessa barriguinha e o contexto da situação como um todo porque somente assim será possível entender a causa e daí realizar o melhor tratamento possível alguma das principais causas do cachorro com barriga inchada eu menciono em um vídeo que eu falo especialmente sobre esse assunto eu vou deixar aqui no card basta você clicar e ir pra esse vídeo depois desse daqui agora eu quero que você fique aqui pra você entender exatamente o que significa quando o cachorro está com a barriga inchada e mole aquela famosa barriga d'água no cachorro certo? o que que isso significa? na maioria dos casos esse problema é causado por um quadro que a gente chama de acite acite pode ser causada por diversos problemas de saúde tais como deficiência de proteína no sangue insuficiência cardíaca lesões traumáticas que resultam muitas das vezes na ruptura ou lesão de órgãos internos tumores que causam também sangramento doenças hepáticas, ou seja, no fígado ruptura de vasos sanguíneos que é a hemorragia interna distúrbio de coagulação inflamação no peritônio, que é a peritonite e transtorno renais mas calma, eu sei que são muitos possíveis problemas eu sei que você deve estar aí na sua casa arrancando seus cabelos e desculpa se você for careca mas eu estou aqui pra te ajudar a gente vai afunilar o máximo possível pra chegar na situação do seu cachorrinho mas primeiro você precisa avaliar se o seu cachorro está com outros sintomas além do inchaço eu vou falar pra você os principais sintomas da acite e você vai avaliar o seu cachorro aí perto de você e ver se ele está apresentando algum desses sintomas como por exemplo, dores principalmente na região abdominal, tá bom? essas dores na região abdominal pode ser causada por distensão ou até mesmo por acúmulo de líquido também o seu cachorro pode estar com dificuldade de respirar o aumento do volume abdominal no cão pode comprimir os pulmões causando assim dificuldade respiratória o seu cachorro pode estar vomitando que no caso a presença da acite pode causar desconforto gastrointestinal também resultando em episódios de êmese perda de apetite se o seu cachorro não está comendo é importante você avaliar isso também porque ele pode ter uma disfunção no sistema digestório ele está letárgico, está apático não quer saber de muita brincadeira não está conseguindo se levantar também é um sintoma muito comum da acite porque como tem um acúmulo de líquido no abdome pode causar um certo desconforto e fadiga dessa forma resulta de uma letargia uma sensação de cansaço constante ele também pode ter aumentado de peso recentemente já que o acúmulo de líquido na cavidade abdominal do cachorro pode levar a um aumento significativo de peso mesmo sem ganho de gordura corporal o seu cachorro está gemendo na hora de deitar ao deitar, seu líquido pode deslocar causando desconforto e gemidos durante o repouso então avalia todas essas situações vê se o seu cachorro se enquadra em algum desses sintomas se se enquadra, deixa aqui no comentário quais esses sintomas que o seu cachorro está apresentando e eu vou responder para você, pode ter certeza, tá bom? agora, se o seu cachorro está com a barriga inchada e mole, o que você deve fazer? primeiro de tudo, avalie o estado geral do seu amiguinho observe se ele possui algum dos sintomas que eu falei dessa forma será mais fácil evitar que a situação se agrave em seguida, procure inicialmente por causas nutricionais se o seu cachorro comeu algo de estranho recentemente se o seu pet come uma ração de boa qualidade se ele costuma comer muito rápido com muita afobação e ir brincar isso são coisas fundamentais além disso, avalie o histórico cardíaco e inflamatório do seu cachorro se o seu cachorro tem, por exemplo, síncope que são aqueles desmaios recorrentes se ele apresenta cansaço excessivo após alguma atividade física se ele passou por alguma cirurgia recentemente e nisso falando de questões inflamatórias se caiu de algum lugar ou sofreu algum trauma recente isso vai ajudar você a entender melhor o que aconteceu e também afunilar até chegar no problema do seu amiguinho por fim, se o seu cachorro está nessa situação entenda que o prognóstico ele tende a ser reservado e até mesmo ruim em alguns casos seria necessário que você leve o seu cachorro no veterinário realize um ultrassom um raio-x, talvez um exame de sangue talvez um elétron, um ecocardiograma nele até entender exatamente o que está acontecendo no seu cachorro porém, se você não tem condição de fazer isso o mínimo que você pode fazer é dar suporte para o seu amiguinho suporte nutricional, suporte hídrico dar um conforto para ele porque o inchaço ele causa desconforto na hora de deitar então arrume um lugar mais confortável para ele deitar se ele já tem algum histórico cardíaco você pode também optar por usar rações específicas para cachorros cardiopatas cachorros hepatopatas existem muitas rações por aí principalmente da marca Royal Canan que são específicas para cães que tem problema já ali algum problema crônico e é claro, você quer saber se existe algum remédio para cachorro com barriga inchada eu recomendo, tá? três remédios que eu até falo num vídeo que eu vou deixar aqui no card que é o Lufthal, o Buscopan e o carvão ativado porém, você precisa entender a dosagem precisa entender quando usar essas medicações basicamente o Buscopan ele vai dar um conforto nas vísceras do seu animal para ele não sentir tanta dor o Lufthal ele é mais específico se caso a dor e o inchaço for por conta de gases o carvão ativado ele ajuda se o seu cachorro estiver tendo diarreia ajuda se for uma questão de intoxicação alimentar mas eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar no card para entender como usar essas medicações de forma certa eu não vou colocar aqui porque esse vídeo vai se estender muito e eu já tenho um vídeo falando sobre isso, tá bom? eu espero que você tenha gostado e lembrando que se você quer um atendimento mais personalizado para o seu cachorro se inscreva no grupo de membros gente, isso é muito importante porque você vai conseguir entrar em contato direto comigo ou direto com alguém da minha equipe veterinária e vai ter um suporte personalizado para o seu cachorro todos os meses ali você pode cancelar a qualquer momento mas você vai pagar uma taxinha mínima 50% do valor arrecadado no grupo de membros vai ser destinado a cães menos favorecidos cães de ongs, cães que passam fome gatos também em situações de rua enfim, vai ser para ajudar uma boa causa então além de ajudar o seu cachorro se inscrevendo aqui no grupo de membros você também vai ajudar os animais menos afortunados certo? eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu te vejo no próximo vídeo e até mais! tchau! 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 E aí